Coisa, é porque eu saí com um policial também que disse que ia me pagar uma vez Não me pagou e esqueceu comigo o nome dele dentro da minha boca Tá aqui, deixa eu mostrar O nome dele é Boutrini Deixa eu ver Tá aqui, você pode encontrar ele pra mim? Você já mostrou isso pra alguma viatura ou não? Eu queria receber o dinheiro e você pode encontrar É a primeira vez que você mostra pra viatura, é isso? É, é a primeira vez E eu queria fazer o boletim Tá bom Eu vou levar isso aqui pro batalhão e vou ver se eu acho ele pra você Eu peço pra ele retornar aqui no Paquarau, tudo bem? Tá bom Ah, fica com Deus, bom serviço Tchau